No Viva Bem, seguindo as dicas de maquiagem, semana passada você viu o make certo para as loiras. Hoje você vai ver para as morenas. Viva Bem, um oferecimento Tarquínio Cabeleireiros. O processo inicial para maquiar qualquer tipo de pele é sempre o mesmo. O primeiro passo, aplicar a base de acordo com o tom da pele da pessoa. Nesse caso, como o tom da pele é morena, não pode ser nem muito branca, nem muito escura. Em seguida, o corretivo, que serve para amenizar algumas imperfeições sobre a pele. Depois, o pó facial. Após esse processo de preparação da pele, é hora das sombras. Um mix, na verdade. Os tons ideais para pele morena, preto, prata, dourado ou um esfumaçado com roxo, que foi o tom usado aqui. O lápis tradicional preto e o rímel para contornar e deixar o olhar bem expressivo. E para finalizar, um batom de cor quente com glóis. Maquiagem pronta. Agora só falta sair e curtir a balada. Viva Bem, um oferecimento Tarquínio Cabeleireiros. O Tarquínio Cabeleireiros fica na Avenida dos Holandeses, no Calhau.